Item 21. Processo 48.500.000.5005.2015-17. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, em face do despacho 2.373-2017, que decidiu estabelecer em R$ 36.453.903,83, a preços de 1º de junho de 2017, o total da importância a ser desenvolvida pela recorrente à conta de consumo de combustíveis referente aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interlegado Nacional no período de janeiro de 2015 a julho de 2015 e de outras providências. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Na 29ª reunião pública ordinária de 2017, realizada em 8 de agosto, a diretoria da ANEL decidiu, unanimemente, estabelecer em R$ 36.000.000,00, aproximadamente, a preços de 1º de junho de 2017, o total de importância que deve ser devolvido pela CEA à conta CCC referente aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interlegado Nacional no período de janeiro de 2015 a julho de 2015 e determinar que essa devolução ocorra ao longo do ano de 2017 por meio de encontros de contas mensais. É, só relembrando aqui, foi um período em que a CEA comprou energia do Sistema Interligado, entretanto, a interligação só aconteceu no meio do ano, depois de julho. Então, naquele período entre janeiro e julho, como ela comprou essa energia, ela tinha que pagar a energia ao fornecedor e liquidava a energia à PLD. Travamos uma discussão aqui na agência e entendemos que essa energia deveria ser neutra para a distribuidora. Então, se o valor pago ao fornecedor fosse maior que o custo dessa energia, ou seja, liquidada no PLD, a diferença iria voltar para o mercado. Se fosse menor, a CDE iria fazer às vezes de tal sorte que ficasse neutra para a distribuidora. Então, uma vez passado o período, identificou-se que a CEA auferiu 36 milhões e 400 mil reais, aproximadamente, de lucro entre o que comprou de energia e o que liquidou no PLD. Mas, como a regulação diz que tem que ser neutro, esse recurso tem que ser devolvido. Então, é disso que se trata a matéria. E tomamos uma primeira decisão para que fosse devolvido agora, no ano de 2017, abatendo dos recursos que ela fazia jus da RGR. Então, essa decisão resultou no despacho de 2.373, de 15 de agosto. E, por meio de correspondência, a CEA apresentou pedido de reconsideração em face do despacho, para postergar o início do pagamento para o ano de 2018, por meio do Odécimos. E aqui, senhores diretores, praticamente, se a gente pegar o valor anual que a CEA faz jus de RGR, é praticamente em torno de 60 milhões, falando grandes números. Como a decisão foi tomada em agosto, a empresa já tinha recebido metade disso, 30 milhões. Se fosse fazer um encontro de contas em 2017, significa que, agora, no segundo semestre, a empresa ia receber zero de RGR e teria toda dificuldade associada a pagamento de energia, de produtor de energia, em função dessa devolução que iria trazer grande dano à operação da empresa. E a proposta, então, é que faça esse encontro de contas, tudo devidamente corrigido pela Selic, mas em duodécimos a partir do ano de 2018, de tal sorte que não afetaria, digamos assim, o equilíbrio da empresa. Então, diante desse pleito, na 35ª sessão de sorteio público, foi realizada em 4 de setembro, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a SGT, pelo Memorando 319, de 21 de setembro, examinou o pedido de reconsideração e concluiu pela possibilidade de postergar a devolução dos valores à CCC pela CEA, estabelecido no despacho 2373, para o exercício 2018, ao relatório. Procuradoria. Aqui é realmente um pedido de reconsideração, que pede a postergação da devolução de valores devidos à CCC. A Procuradoria não se manifestou formalmente, não é uma questão jurídica que, prima face, que tem que ser resolvida. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticada pela diretoria. Então, a CEA requeriu postergar a devolução de que trata o despacho 2373, 17, para o exercício de 18, em duodécimos, período nos quais tais recursos seriam considerados no orçamento da CCC para definir a sua cota anual da CDE. A concessionária alegou que a devolução em 17 colocaria em risco o fornecimento de energia no estado do Mapá, particularmente nas regiões isoladas de São Lourenço e Iapoque, bem como o cumprimento das metas do plano de prestação de serviço temporário designado à CEA por meio da portaria 442, uma vez que os desembolsos da CCC ocorreriam de setembro a dezembro de 17. Argumentou ainda que tal devolução não fora prevista no orçamento da CDE 17 e que a Amazônia Distribuidora efetuara pedido similar atendido pela ANEL. A CEA também justificou que, em cumprimento ao ofício 4 de 2017, de 2 de janeiro, a ANEL está fiscalizando os benefícios da CCC, onde existe expectativa de crédito favorável à CEA após a conclusão dos trabalhos. E o mérito decisório final poderá impactar de forma positiva para que a CEA honre com os compromissos regulatórios sem afetar supervenientemente as metas do plano de prestação temporário, que demonstra um meio possível e viável para que a compensação de crédito da CCC possa ser concluída futuramente. Então, a análise ao assunto, a SGT esclareceu que era relevante para a análise do pedido de reconsideração a publicação da portaria 367, de 13 de setembro de 17, a qual determina que os empréstimos de recursos da RGR previstos no artigo 9, parágrafo 3 e 4 da lei 12.783 para a CEA sejam retroativos à data da sua designação como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amapá, nos termos da portaria 44416. E, segundo a superintendência, essa portaria estabelece que o valor retroativo dos empréstimos deve ser integralmente utilizado pela CCE para realizar o encontro de contas de débitos da CEA com a CDE e as operações de comercialização de energia elétrica apuradas nas contabilizações do mercado de curto prazo, priorizando o eixo. E, diante disso, a SGT afirmou que a decisão da ANEL que estabelecer a devolução do valor da CCC pela CEA em 17 aumentaria a necessidade de recursos da RGR que seriam destinados à quitação de débitos da empresa com a CDE e com o mercado de curto prazo. A superintendência reiterou que, com tal devolução, não fora considerada no orçamento da CCC para fixar a cota da CDE de 17 e não afetaria a execução orçamentária da conta. E, por essa razão, afirmou que, embora não haja dúvida quanto à devolução dos valores da CCC pela CEA, estabelecida no despacho 2373-17, independente de possíveis créditos da distribuidora junto ao fundo a serem apurados em outros processos que estão em curso aqui na agência, considera-se o fato relevante à publicação da portaria 367, que determinou a destinação de recursos da RGR para a quitação de débitos da CEA junto à CDE e o mercado de curto prazo, o que atesta a situação de desequilíbrio econômico-financeiro da designada. E que, diante disso, a SGT, então, recomendou com o que se concorda a postergação da devolução de valores da CCC pela CEA, estabelecida no despacho 2373-17, para o exercício D-18. Aqui, senhores letores, só colocando que a tal portaria que a área técnica se refere é aquela em que a CEA ficou um período em que iniciou a designação e começou a receber a RGR. Então, posteriormente, o Ministério, por meio dessa portaria, reconheceu que deveria ser feito o pagamento da RGR desde o início da designação. Isso ocorreu agora pela portaria 367. E esse recurso, como a CEA não estava recebendo esse recurso, decorrência disso ficou inadimplente com o mercado de curto prazo e com a CDE. Fato análogo aconteceu com a companhia de Roraima, a designação de Roraima. Ficou um período sem receber RGR. Então, sem RGR, não conseguia fazer frente aos seus compromissos setoriais. Então, foi feito esse pagamento, essa verba praticamente se destinou a que tal inadimplência da empresa no mercado de curto prazo. E o que a área fala é o seguinte, olha, se a gente cobre essa conta agora, praticamente torna inocuo o efeito da portaria 367, que o recurso ia ser destinado para pagar essa conta e não o mercado de curto prazo. E, então, de maneira que também consideramos adequada, buscando o equilíbrio aí da empresa, dos serviços prestados, é que seja pago em duodécimos a partir de 2018. Então, com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.0050.05.2015-17, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela CEA, em face do despacho 2.337.17, que se estabeleceu em R$ 36.400.00, aproximadamente, a preço de 1º de julho de 2017, valor a ser devolvido à conta CCC, referente ao contrato de compra de energia no Sistema Interlegado Nacional de Janeiro a Julho de 2015, e deu outras providências, e no mérito dá-lhe provimento para postergar a devolução para os valores no exercício de 2018, em duodécimos, atualizado pela taxa SELIC, ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por conhecido, o pedido de reconsideração interposto pela CEA, em face do despacho 2.373.2017, que estabeleceu em R$ 36.453.903,83, a preço de 1º de junho de 2017, o valor a ser devolvido pela recorrente, a CCC, referente aos contratos de compra e venda de energia no Sistema Interlegado Nacional, de janeiro a julho de 2015, e deu outras providências, para, no mérito, dar-lhe provimento para postergar a devolução de tais valores para o exercício de 2018, em duodécimos, atualizado pela taxa SELIC.